E aí gente do Youtube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Para você que me conhece, prazer, eu sou a professora Jace É aqui no canal Suflorista, nós sempre estamos trazendo para vocês conteúdos de flores em EVA E estou trazendo para vocês mais uma parceria do nosso colega Marcos Antônio Que tem um canal aqui também no Youtube O nome do canal dele é Passo a Passo Flores em EVA Marcos Antônio O link dele eu vou deixar aqui na descrição e não esquece de se inscrever lá no canal dele também E você que está assistindo esse vídeo, já vai deixando o seu like, um comentário para a gente Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, não custa nada, é de graça Então fique com mais um vídeo e vamos para a aula Olá gente, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Marcos Carias Sejam todos bem-vindos ao canal, se você for inscrito, se você não for inscrito também, sejam todos bem-vindos E se não for, aproveita e se inscreva no canal, só não deixe de ativar o sino no Youtube, tá bom? Gente, o que eu trouxe para vocês é isso daqui hoje, ó Margaridas Vermelhas, é um trabalho bem fácil de fazer A gente não vai precisar de nenhum tipo de frisador, tá? Somente um garfo, se você tiver em casa velho Eu vou ensinar vocês a fazer um trabalho fantástico de hoje, ó Margaridas Vermelhas Gigantes, ó Vou ensinar cada passo a passo de hoje, tá bom? Dei das folhas, dei das séculos, como fazer É bem fácil, então vamos já começar nosso passo a passo Vamos lá, gente, então Margaridas Vermelhas Margaridas Vermelhas E vamos começar então nosso passo a passo Começando aqui Que muita gente me pede para eu fazer Afinar EVA Primeira coisa, comprar um EVA bem fino Não compra EVA de 2mm, tá de largura de 2mm Tem que ser 1,5mm, se encontrar de 1mm, melhor ainda Ó, esquitei bastante ferro, cortei aqui uma tira Cerca de 7 a 8cm, mais ou menos Observe o que eu estou fazendo aqui, ó Puxando devagar Até realmente você sentir que ele não consegue mais de cá Muitas vezes vai quebrar sim, tá? Mas isso aí é normal, gente, ó Mais uma vez aqui Começando pelo EVA vermelho, como eu falei Deixa mais ou menos uns 7 segundos Até uns 10 segundos mais ou menos Você vai e puxa Se nesse comprimento você observar que dá para cortar Você corta, que muitas vezes ele quebra Antes de você terminar Por ser muito grande Na hora que for esticar E você poder afinar mais um pouquinho devagar, ó Puxa mais aqui, ó Vai ficar mais fino ainda Isso aí é toda uma questão de Você ter técnica Você realmente praticar Esse aqui já é um pouquinho mais grosso Esse EVA, olha só como fica Mas eu não encontrei um EVA mais fino do que esse Para fazer no verde Vem como ele é um pouquinho mais duro Se puder cortar aí Nem se quando for o número 2 Puder cortar logo Você corta, ó Tá? Aqui eu vou fazer um teste aqui Para vocês verem aqui Vou afinar aí E ver que ele é grosso E dificilmente Facilmente ele quebra, aliás Ó Viu? Então se você puder cortar logo Na primeira esticada que você puder Melhor ainda, ó Ó Então A técnica de afinar EVA Vão praticando, gente, bastante Isso aí Tem que praticar Agora vamos começar A parte que nos interessa de verdade, tá? Todo EVA aqui que eu fiz foi afinado Todo EVA Esse aqui é o É o aro da nossa Da sépula, tá? Eu vou disponibilizar esse aro aqui Esse tamanho Para você Vou disponibilizar no Facebook, tá? Vamos cortar aqui Vou precisar de duas sépulas, tá? Cor verde Cor verde Tom de verde aí Questão de cada um Encontrar qual que achar melhor Dobra ele aqui em quatro partes Ó Dobrei em quatro partes Agora eu vou Fazer em formato de cruz Ou de x, na verdade Aí você vai dividindo aqui em várias partes, ó Já mostro pra vocês Isso vai ser, na verdade, a sépula da nossa Da nossa margarida Olha aqui, ó Como eu dividi em várias partes Aqui, ó Observe o que eu vou fazer Depois vocês façam aí também, tá? Observe o que eu tô fazendo Vou cortando ela As sépolas Aqui, as camadinhas das sépolas São duas camadas De preferência com tesourinha Que é muito mais fácil pra cortar, tá? Como eu falei Eu vou disponibilizar todo O molde Na descrição do vídeo, tá? É só procurar depois Na descrição Que vocês vão ter os moldes Das sépolas Das pétalas E das folhas Ó O que a gente vai fazer no final É isso aqui Eu quero que vocês façam no final Tá? Eu vou disponibilizar ela inteira A cor das tintas aqui Vermelha e um verde Musgo, tá? Então, como eu falei Eu vou disponibilizar O molde tanto cortado E redondo Quanto cortado Em formato de sépula, tá? Só procurar aqui na descrição Eu vou precisar de duas dessas Eu tô usando aqui a tinta No verde musgo Você pode usar a tinta Aqui Ó Aqui Você pode utilizar também a tinta Eu disse É o que eu tô fazendo Pode utilizar a tinta de tecido Ou tinta que eu tô usando Ou no caso A nossa tinta de óleo Da acrilexa Agora vamos utilizar aqui A vermelhinha Pra dar um Como se fosse um certo envelhecimento Das pontas Da nossa sépula Olha só, gente Ó Que ficou legal Como é bem fácil de trabalhar A mão vai sujar Isso aí é normal, tá, gente? Então vamos precisar de duas sépulas Então Utilize só duas cores Um verde musgo E um vermelhinho Um vermelho Agora vamos pras folhas também A folha é bem simples de fazer Também não vai levar nenhum Um frisador Aqui você pode utilizar O tom de verde que você quiser Tô utilizando três tons De cores de tinta Uma amarela Um verde musgo E um verde folha Aqui eu já cortei Também vou disponibilizar Num molde no Facebook Ó Essa folha não é original Mas eu quis fazer dessa forma E eu acho que é assim as coisas Você tem que fazer aquilo que Te convém fazer Eu gostei dessa folha Eu acho que a outra folha Original dela É muito complexa pra fazer Eu quis facilitar Olha pra vocês Os tons de verde Você vai esfumaçar aqui, ó Um verde musgo Que eu passei Um verde bem clarinho Agora eu vim com um verde folha Ou um verde esmeralda Tem que ser um verde bem escuro Pra vocês aí, tá? Poder utilizar um verde escuro Pra poder fazer esse degradê É bom fazer os dois lados Acho que fica muito mais bonito O material Viu? Só que eu mordei um real Isso aqui, ó Agora eu tô com o arame Aqui, número 13 Se eu quiser fazer Até o final da folha Você pode fazer Até o meio também Não tem problema Agora eu vou passar cola Você fazendo isso aqui Ó o que eu tô fazendo Você pode apertar Com uma tampa Que você tiver o material Pra apertar o arame Na hora de colar Que vai ficar um vinco Na folha Como se fosse realmente O vinco da folha Observe que eu tô fazendo Sempre, gente Agora eu vou dar Uma amareladinha aqui Pra ficar realmente Um tom amarelado Agora um pouco de vermelho Você pode passar Um amarelozinho lá Bem depois Depois a gente passa Um amarelo Vamos passar um vermelho aqui Se você quiser amarelar Aqui, ó Como eu vou fazer Vai dar um tom Amarelado Envelhecido Como posso falar Envelhecido, na verdade Ó Aí novamente Eu venho Escurecer de novo Aqui, ó Isso eu vou dar um toque Pra vocês, gente Sempre vocês pintem A lateral das folhas De vocês Essa tinta Ela facilita até Espelhar com o dedo Também, ó Eu tô pintando Em toda a lateral Das folhas Pra não ficar Uma coisa muito artificial Escurecendo aqui Com o tom Verde escuro Ó Bem simples De fazer, gente Isso que eu tô fazendo É o que eu falei Vai ficar um vinco Na folha Fica muito mais natural Onde fica o vinco Você passa agora aqui, ó A tinta mais escura Dei uma puxada Do lado Do outro Ó Então prontas As nossas folhas E as nossas Cépulas Ó Vê o vermelhinho Como ficou Você pode ir brincando Com as cores Aí do outro lado Tá Tão fazendo Tão tentando fazer Fica bem legal Brincar com as cores Agora vamos Pra nossas Pétalas Da nossa Margarida vermelha Ó Um material aqui Interessante Um garfo velho Tirei a ponta Ficou com três pontas Já mostro melhor Depois Nossas pétalas Aqui você Precisa de cerca De mais ou menos Vinte e cinco A vinte e seis Pétalas Corta lá Como eu mostrei rapidinho Ó Esse aqui é o molde Tá No EVA vermelho Você corta Mais cinco É Aliás Vinte e sete pétalas Vinte e cinco Vinte e sete pétalas Quanto você quiser fazer Mas Com menos ou mais Fica a seu critério Esquentou O garfo Colocou lá Na ponta No ferro Ó O vídeo Aliás O celular Que eu tenho Não possibilita Muitos detalhes Mas você Vai esquentar O garfo Na ponta Com o ferro Lá E passar As três pontas Ó E amassando Até o final Vai ficar O vinco As três pontas Do garfo Esse galo foi velho Eu tirei a ponta Ficou Era um quatro Ficou só três Então Mesma coisa Aqui agora Observe O que eu tô fazendo Gente Só cuidar Pra não rasgar A nossa As pétalas Na verdade Tá Ó Esquentou Lá novamente Ó E eu venho aqui Ó Tá vendo Já forma Os vínculos Das pétalas Pétalas prontas Então Ó Ficou bem vermelho É um vermelhinho Bem vivo Na verdade Quando você afina O EVA Ele fica bem vivo Mas pra dar um real Isso é mais Nas pétalas A gente vai passar Uma tinta Um vermelho chinês Aqui Ou um vermelho Que você achar melhor É bem simples Esse processo De fazer Como eu falei Essa flor É bem simples De fazer Trabalhosa Mas é bem simples No final Ela dá um resultado Legal Isso é excelente Pra fazer Um grande arranjo Porque O tamanho que eu fiz Delas aqui Aquela das nossas pétalas São grandes E quando Forma flor Ó Isso aqui Eu vou dar só uma dica Isso aqui É uma É uma caneta Pra tecido Que me dá tecido Se você quiser Escurecer o comecinho Da pétala É interessante Se você quiser Passar tinta Também pode passar Eu tô utilizando Aqui A tinta A caneta Pra tecido Aquele lex Esse material Todo que eu utilizo Você encontra Em casa De Amarinho É Papelaria Tudo que vem De material De artesanato Ou material Fácil de encontrar Se não encontrar Onde vocês moram Vocês encontram Isso no mercado livre Gente Todo esse material Ó Ó Que tamanho Ficou Aqui a nossa Flor Agora a gente vai passar Pra Deixa eu ver O que a gente vai fazer Vamos fazer Aquele meu linho Lá da flor Ó Eu tô aqui Com uma tira De vinte e oito centímetros Vai ser o miolo Da flor Tá gente Você vai Marcar mais ou menos Um centímetro Divisar um pro lado Pro outro Como tem dois centímetros Você vai afinando Cortando Picotando Bem miudinho Já eu mostro aqui Só um pouco Isso aqui gente Ó Você tá vendo aqui Ó Até o final Aqui eu já fiz Todo Pra não demorar muito Ó O que que eu vou fazer Agora aqui Pegar o arame Número Aqui é de dezoito É um pouco mais grosso Passa cola em todo O EVA De dois centímetros Que eu cortei E aí você vai fazer Isso aqui Isso aqui tem Vinte e oito centímetros Gente Tá Vocês tão vendo Como é bem simples De fazer Só acompanhando A aula Todinho Passo a passo Primeira parte Já tá feita Ó Isso aqui É só Pra mais ou menos Ter uma Uma noção De tamanho Que fica O miolo Agora eu vou dar Uma baixada Na lateral Onde foi picotado O nosso EVA Agora eu vou fazer Um arremate Embaixo Ficou arrematado Embaixo Você vai fazer Agora aqui Vai vir com o ferro Na parte superior Da onde tá Picotado Você vai passar No ferro Até dar uma queimadinha Uma leve queimada Um aquecimento Na verdade Vai aquecer o EVA Aí agora você Aquece embaixo Pra Deixa você conseguir Uma posição melhor Pra mostrar pra vocês Você vai aquecer embaixo Pra ficar Como se fosse Realmente É Em formato de cone Né Ó Agora aqui Você pode pintar Aqui ó Pra dar uma Vivada na cor No vermelho Pra ficar mais bonita A cor E agora Vamos passar Pra amarelo Pro meu olhinho Bem esse miudinho Aqui Esse tamanho Você fica sem critério Esse aqui Também tem 2 cm Eu vou fazer O mesmo processo Que eu fiz no vermelho E tô fazendo amarelo O EVA amarelo Também está afinado O vermelho Não está afinado Tá lembrando Que essa parte Do vermelho Ele não é afinado O EVA amarelinho É afinado É onde fica É onde fica Como se fosse Aquele pelinho Bem miudinho Olha só Você vai passar Duas camadas Dessa aqui Vamos unir aqui Essas duas camadas Você vai passar No redor do vermelho Lá Aqui Passei de leve O vermelho Na ponta Agora O que eu vou fazer Aqui ó Vai unir todo E fazer isso aqui Processo Até você sentir Que o EVA Ficou mais fino ainda Quanto mais você Fazer esse movimento Que eu tô fazendo aqui Mas ele vai ficar fino Bem mais fino Ó Eu vim aqui Com o lápis Vermelho novamente A caneta vermelha Pra tecido Dá uma vivada Aqui em cima Pra diferenciar o vermelho De um vermelho Mais escuro Ainda um vinho Na verdade Novamente Eu venho aqui Quanto mais você Amassar a ponta Mais ele fica Afinado O EVA Agora ao redor Aqui Como eu já dei Um arremate Embaixo Eu vou passar cola E venho com o EVA Aqui ó Não pode aparecer Essa parte de baixo Do EVA Tá amarelo É somente Onde está O Bem cortadinho Onde está picotado Vou passar mais Uma camada De Do amarelo Se você quiser Colocar só uma camada Não tem problema Se você quiser Colocar mais Depende de como você quiser Com mais ou com menos Ó Coloquei duas camadas Aqui E agora A gente vai já começar O Montar as pétalas Montar a nossa flor Vou pegar Vou pegar De vinte e cinco Aqui tem De vinte e cinco pétalas Mais ou menos Vou começar a grudar Aqui na ponta Ó Pra primeiro formar Primeiro formar ela Vai ter que ser Tipo um X Na verdade Depois você vai intercalando Vai dividindo as flor Pra cada lado As pétalas Na verdade Tá Ó Veja só Novamente Eu passo a cola Ficou um X Praticamente Aqui Aí nesses intervalos Você vai colocando Outras pétalas Aqui Sempre com muito cuidado Não passando muita cola Pra não ficar Ó Tá vendo Como ela tá formada A nossa flor A margarida Aqui eu dei uma acelerada Você vai intercalando Até realmente Preencher todos Os espaços Da flor A flor Tá se formando Aqui Tem que preencher os espaços Como eu falei Se você quiser com mais Ou com menos Fica Ó Tem um espaçozinho aqui Já preenchi Tá Pra que vá arrematando Pra ficar mais arredondado Embaixo também Aqui como entrou Muita camada de EVA Ficou meio grosseiro Então você vai agora Fazendo arrematezinha aqui Agora vamos passar Com as duas sépulas Que a gente fez no começo Passo cola aqui Ó Tem que tá em formato de cone Pra eu poder entrar A sépula Pra ficar com um formato melhor Mais original Primeira sépula Aqui ó Tem que cobrir Pelo menos a parte vermelha Lá Aí você vai passando O colo Em todas as Todas as pontinhas Das sépulas Ó Passei a cola Agora eu tô Acertando aqui Pode ir maçando Com o dedo Com a tesoura Isso depende Como você quiser Você tá fazendo aí Que não pode ficar solta A sépula Tem que prender realmente A sépula até o final Primeira parte Vamos fazer a segunda sépula Dá pra ver Ficou grosseiro Ficou meio grosseiro O que eu vou fazer aqui Eu vou ir puxando As sépulas amarelas As sépulas não Os meu linho amarelo Aí você vai querer Mais ou menos Ficar a seu critério Aí tá bom Tô dando uma opção Pra como fazer Com mais ou com menos Agora vamos fazer O caule Ou o galhinho Da Da margarita Tô utilizando A EVA Verde Aquele mesmo verde Se você Até reaproveita O material Como é verde Vou passar depois A fita Não vai ter Diferença de cor Vou enrolando aqui Todo o arame Isso é um processo Bem simples Tá Olha o que eu tô fazendo Aqui Depois eu vou entrar Com a fita floral verde Finalizei aqui o EVA Olha como fica Bem legal gente Melhor do que eu usar papel Em alguns casos Em alguns casos na verdade Tô utilizando o EVA Porque ele é reto Se fosse um galho mais Quebra Torto Coisa parecida Aí teria que utilizar Realmente papel Vamos passar O Nossa fita verde Floral É bom É bom apertar Bastante a fita Tá Finalizei com a fita floral Se você quiser fazer Mais uma camada De fita floral Não tem problema Não tem problema Pronto O galho Tá pronto Agora a gente vai entrar Com outro processo Aqui Vou utilizar uma tinta verde Também Olha Se quiser passar de tecido Não tem problema Ó O verde da fita floral Ele é É fosco Esse aqui não Tô passando uma tinta Pra dar Um realce a mais Olha só Gente como ficou o verde Vai passando Todo o galho Aqui pra ficar Um verde bem legal Um verde mais natural Agora eu vou fazer Um arremate aqui Com o verde folha Bem embaixo do Do galho Junto ao As séplas da flor As séplas Ó Tá vendo aqui ó Como ficou Agora vamos passar Para as folhas Vamos montar as folhas Aqui Como eu falei Folha eu fiz Do meu modo Que eu achei Que era legal Eu vi uma Uma outra A plantinha Parecida com essa Que eu acho Que era Não recordo O nome da planta Agora da flor E achei legal A folha Eu acho Que combinava Agora é só Unir as folhas Que a gente fez Aqui Ó E fechando Mas lembrando Que você Quando fizer isso aqui Esse processo Novamente Com a fita floral Vai ter que passar Outro arremate De tinta novamente Ó Senão fica Duas cores disformes Ó Isso é perfeito Para fazer Um grande arranjo Arranjo Com flores grandes Porque ela ficou Bem grandinha A nossa flor E tá pronto Nossa E o passo a passo Chegou a fim Gente Olha só o que fizemos hoje Grande Margarita de vermelho E se vocês gostaram Não deixem de comentar Compartilhar Curtir Tá bom Isso é importante Para o meu canal Meu grande abraço Fique com Deus Até o próximo Passo a passo Tchau 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 Tchau